Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, ele mexendo, meu Deus do céu, vai lá, saindo lá, correndo da mata, né, vai lá, salve família, família, o que que acontece, eu vim aqui ó, nessa mata aqui, aonde que fica os bruxos, eu não quis chamar o Marcelo, porque ele fica falando pra mim, não tá vindo aqui, ele tá com medo de vir nessa mata, sabe que aconteceu coisa aqui sinistra nessa mata, e o que que acontece rapaziada, eu vim aqui hoje sozinho nessa mata, e não sei não, vou certificar se essa mata mesmo tem bruxo aqui nessa mata rapaziada, e é isso aí, vamos aí, e o foda aqui rapaziada, e tá vendo aqui ó, como que aqui é muito grande, o que que acontece, só sei que por aqui, tem um túmulo, e o que que acontece, tem uma cruz, não dá pra ver na onde que tem esse túmulo mano, e o foda aqui rapaziada, tem casa perto desse local aqui, meu Deus do céu, será que ele sabe essas coisas que acontece aqui, e o foda aqui, lá pra aquele, lá pra aquele fundo, lá rapaziada, o que que acontece, começa a ficar, meio sinistro mano, escuro, e o que que tem aqui rapaziada, o que que tem aqui rapaziada, olha o bucho mano, rapaziada, olha o bucho mano, rapaziada, galera, vou tentar chegar perto dele mano, ei, e eii, meu Deus do céu rapaziada, meu Deus do céu, rapaziada, meu Deus do céu, rapaziada, meu Deus do céu, rapaziada. meu Deus do céu, mano, rapaziada, vocês viu, mano, eu tenho que falar isso pro Marcelo, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer, meu Deus, e agora, mano, seu rapaziada, vocês viu, mano, eu tenho certeza, mano, é por si, rapaziada, que lá é um bruxo negro, mano, tava ali no túnel, eu vou voltar lá de novo pra ver, meu Deus do céu, ele começou a levantar, eu tive que sair correndo, o foda que eu não trouxe faca, eu não trouxe nada, mano, ele tava, vai, eu deu o túnel, meu Deus do céu, olha aqui, rapaziada, ele saiu daqui, ó, meu Deus do céu, por onde que ele tá aqui, meu Deus do céu, meu Deus do céu, rapaziada, eu tô meio com medo, o foda que essa parte aqui, ó, vai ficando mais escuro, o que que acontece, meu Deus do céu, mano, foda que não dá pra ver, rapaziada, eu tenho certeza que eu vi algo ali, mano, não é possível, eu tenho certeza, rapaziada, eu vou chegar ali, onde que eu vi, a boneca lá, rapaziada, lá do outro lado, lá, ó, fica bem laço, né, rapaziada, eu tô vendo alguém ali, meu Deus do céu, meu Deus do céu, rapaziada, quem que será que é esse bruxo aqui, meu Deus do céu, olha lá, meu Deus do céu, eu não tô acreditando que eu vi esse bruxo, esses horários, meu Deus do céu, meu Deus do céu, mano, a gente tá fazendo barulho por ali, mano, ó, meu Deus do céu, meu Deus do céu, quem que será esse bruxo, mano, família, deixei nos comentários o que que vocês acham aqui, quem que é esse bruxo, meu Deus do céu, tá fazendo barulho, meu Deus do céu, quem tá aí, cara, meu Deus do céu, parece que tá alguém observando, olha lá, meu Deus do céu, não sei se tá, não sei se pegar, mas tem alguém lá no fundo de preto, meu Deus do céu, rapaziada, eu não tô acreditando, que que é isso aqui, mano, rapaziada, dá lá e mexendo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tá meio sinistro aqui, ó, e o foda que que tá Estranho pra caralho, família Não sei o que que eu faço aqui Meu Deus do céu, tá sinistra pra caralho Que foda, rapaziada O que que eu faço? Mano, eu tenho que pensar em alguma coisa Mano, eu tinha que pisar esse parcelo Mano, é verdade, mano Essa mata aqui, ó Tem bruxo, meu Deus do céu Rapaziada, eu vi ele bem Meu Deus do céu Cadê ele? Rapaziada do céu O que que eu faço, mano? E o foda que tem mais alguém nessa mata Que não é só ele Meu Deus do céu Rapaziada, o que que eu vou fazer, mano? Eu tô meio com medo Ó Rapaziada, lá E o foda, eu tenho certeza Que aquele cachorro ali é dele Meu Deus do céu, olha que cachorro estranho, rapaziada Olha ali pra vocês verem Olha lá, saindo lá Correndo da mata, mano Meu Deus do céu, olha lá Mano, o cachorro preto, velho O que que acontece, mano? Eu tenho certeza Eu não sei o que eu vou fazer E o foda que eu tô sem celular Sem nada pra ligar pro Marcelo Que ele vim aqui Mas eu não sei o que que eu faço, mano Eu não tô acreditando que eu cheguei a ver O bruxo nessa mata aqui, meu Deus do céu Eu não tô acreditando, família Essa mata aqui, ela é sinistra pra caralho Meu foda Nossa, eu não sei se eu volto lá Eu não sei o que que eu faço, mano Eu tô mais encabulando, rapaziada Tem aquele púmulo ali, ó Olha que vocês verem que local sinistro Essas árvores aqui, ó Deixa lá, rapaziada Olha lá, olha lá Olha ele andando lá na frente, meu Deus do céu Não sei se vai dar pra vocês pegar Meu Deus do céu, olha lá Deixa eu esconder de trás dessa árvore aqui Rapaziada Rapaziada do céu Vai lá Tá dando pra vocês verem? Eu não vou lá não, rapaziada Que ele tá lá naquele fundo lá, amor Rapaziada, eu vou tá saindo fora aqui, ó Só tenho pra avisar Não sei o que é louco, barulho, dormindo aqui Não dá pra ficar vindo aqui Sozinha Vou sair É, nós tamo junto Eu não vou lá não, rapaziada